Um acidente foi registrado em uma estrada que interliga os municípios de Bocaina e São João da Canabrava. As vítimas são dois motociclistas. Ao vivo, o repórter Danilo Eliezer tem mais informações. Danilo, boa tarde, tá com você, por favor. Oi Beto, boa tarde. Boa tarde pra vocês que acompanham o Balanço Geral. Uma excelente semana pra todos vocês. Infelizmente, a gente já começa a semana noticiando coisa ruim, Beto. Um acidente ocorrido na manhã de hoje acabou vitimando duas pessoas que vieram a morrer ainda no local do acidente. Esse acidente aconteceu em um trecho que interliga os municípios de São João da Canabrava e Bocaina, em um trecho popularmente conhecido como Curva da Viola. Esse local, ele é conhecido por ser um local estreito e por ter uma difícil visualização pra quem passa por esse local. Porque a vegetação que fica ao lado das vias, ela é muito extensa. E as pessoas acabam não conseguindo ver o que vem na frente dessa curva. E aí, diante disso, hoje aconteceu esse acidente que vitimou duas pessoas. Uma dessas pessoas, uma das vítimas, é identificada como William, é um jovem professor lá do município de São João da Canabrava. E a outra pessoa que faleceu nesse momento do acidente é identificado como seu Francisco Eusébio, que ele é lá de Bocaina mesmo. No momento do acidente, houve uma colisão frontal e o seu Eusébio, ele vinha na moto com seu filho. O filho dele sobreviveu, foi socorrido pelo SAMU e foi trazido aqui pra unidade de pronto atendimento do município de Picos. E o filho dele, identificado como Rodrigo, segue internado em estado grave. Ele já fez os exames e ainda está internado pra que possa avaliar e os médicos avaliarem principalmente a questão do quadro neurológico dele. Porque com a queda, ele acabou aí machucando a cabeça. Por conta desse extremo acontecido aí, essas duas pessoas, duas famílias estão enlutadas no momento. E a gente segue acompanhando as informações. A nossa equipe entrou em contato com a Polícia Militar do município de Picos, que está investigando o caso. Mas até o momento, a gente ainda não teve retorno, Beto. Assim que a gente tiver algum retorno, eu trago mais informações pra vocês. Só lembrando que esse acidente aconteceu na manhã de hoje, por volta das 11 horas da manhã. Então é tudo bem recente. Eu continuo analisando por aqui. Qualquer novidade, Beto, eu trago pra você. Mas eu volto com você aí no estúdio. Tá bom, Danilo. Muito obrigado a você pelas informações. Meu Deus do céu. O negócio foi pesado aí, esse acidente, né?